Então nós vamos cantar essa canção pra a gente encerrar a primeira parte, viu? A primeira parte. Porque depois a gente vai ouvir, pra gente tomar uma água, ouvir a Tatiana Badaró cantar com a gente. Mas essa canção é preciso cantar. Ela também faz parte da minha vida, minha história, sabe? Casa certinho. Certinho. E eu quero cantar essa canção com vocês. Só quem sabe. Bem assim, ó. Com gemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos Em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Oh meu Deus Mas Jesus, eu te confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença No meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o teu poder Então fala com Ele Ainda que Pra te servir Jesus, eu tenho que chorar Te servir Porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Jesus Logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Como um sinal Que tu estás Neste lugar Oh meu Deus Jesus Jesus, eu te confesso Não dá pra viver Não dá pra viver Sem sentir a tua presença No meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o teu poder Forte Ainda que Canta pra Deus Pra te servir Jesus, eu tenho que chorar Te servir Porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Meu Deus Meu Deus Como um sinal Que tu estás Neste lugar Ainda quer Ainda quer Pra te servir Jesus, eu tenho que chorar Te servir Te servir Logo as lágrimas Logo as lágrimas Meus olhos Meus olhos Vêm molhar Como um sinal Que tu estás Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Obrigada Obrigada Coisa linda Te adorar Obrigada Deus Deus Amém 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 Tchau.